Camilinha inclusive pegou chuva, ela está lá na Praça do Trabalhador, pessoal. É que a Feira Ripe vai começar a ser montada já amanhã, a partir de sexta-feira. Camila, conta pra gente. Pois é, a gente estava aqui no espaço da feira, que é a Praça do Trabalhador, pra mostrar pro nosso telespectador, mas aí, se a chuva não veio, eu tô até aqui tentando baixar os fris, que os fris sobem nessa hora, né, Branquinho? Pois é, a partir de amanhã, os 5 mil feirantes, cerca de 5 mil feirantes da Feira Ripe, poderão montar as suas bancas a partir da meia-noite. E podem seguir com a venda até as 3 horas da tarde do domingo. Esse dia a mais, ele foi protocolado num decreto, mas ele vai permanecer agora também, porque ele vai ser inserido, essa mudança, esse dia a mais, vai ser inserido no Código de Posturas do município. O Jefferson Abel, que é secretário de Economia Criativa, Desenvolvimento e Economia Criativa, vai estar aqui com a gente e vai explicar um pouquinho mais. Isso é uma demanda bastante antiga, né, secretário, desses feirantes, e uma oportunidade a mais de ganhar mais dinheiro também, né? Boa tarde pro senhor. Com certeza, é uma demanda antiga dos feirantes, né, tendo em vista que esse um dia, ele, com certeza, é um dia significativo, né, pra renda pros feirantes, geração de empregos. E aí, inclusive, eu tive a oportunidade, enquanto vereador, votar no Código de Posturas, onde o Código de Posturas hoje já foi sancionado, permite, né, essa liberação definitiva, como foi feito. Então, agora, é definitiva, a partir de amanhã, nós conseguimos fazer, o prefeito já soltou o decreto, então, a partir de amanhã, os feirantes terão esse presente pra fomentar a renda, tendo em vista que a feira é algo cultural, gente de toda a Goiânia, da metropolitana e de todo o Brasil. Agora, secretário, a gente sabe que aqui, a região da 44, é uma das regiões que mais movimenta a economia, não só de Goiânia, mas também do Estado, né, no ano passado movimentou aí 14 bilhões de reais, então, isso também é uma forma de incrementar a economia pra cidade mesmo. Sem sombra de dúvida, incrementa a economia, de uma certa forma, o reflexo não é só aqui na região da 44, é em toda a cidade, então, essa é a importância de poder contemplar os feirantes, mas contemplar também a cidade. Como é que vai funcionar? Os feirantes, o pessoal que eles contratam, geralmente, esses montadores, a partir da meia-noite, eles já podem começar a montar essas bancas, então. E pra isso, vocês, inclusive, comunicaram os feirantes da Feira da Madrugada, que é os que estão ali, desde a terça-feira também, que houve essa alteração. Como é que vai funcionar essas duas feiras? Como é que serão esses horários? Então, falando da Feira da Madrugada, que também é uma feira importante, que também gera renda e emprego pra cidade, né, regulamentando as duas feiras, a Feira da Madrugada, ela vai poder ser montada na terça-feira e terá que desmontar na quinta-feira até as 22 horas, aonde a Feira Rivo começa a ser montada também, pra que as pessoas possam ter aí esse intervalo, pra que, de fato, ela seja montada na sexta-feira e aí já seja pronta pra poder os feirantes fazer as suas vendas. Essa sexta-feira adicional, de forma permanente, ela tá agora no decreto, que segue até o dia 29, mas a partir do dia 30, ela é incorporada no Código de Posturas do município, que teve uma alternação no ano passado. Exatamente, o Código de Posturas que foi votado na Câmara, inclusive, fizemos várias audiências públicas conversando com os próprios feirantes, então, a partir de... já desse decreto, se torna automático, já foi sancionado pelo prefeito Aldeiro Cruz, que teve a sensibilidade, inclusive, nós tivemos aqui na semana passada, juntamente com o Divininho, que é o presidente da associação, conversando com os feirantes e entendendo de perto, né, mais uma vez a importância e já na próxima semana, já depois da visita, eu junto com o prefeito, já fizemos o decreto e já foi publicado, já está valendo pra essa próxima sexta-feira. Isso é uma forma também de evidenciar até a parte cultural da nossa cidade, já que essa feira é uma feira, uma das primeiras feiras que surgiram aqui em Goiânia, faz parte da nossa cultura, é tradição, é patrimônio mesmo do goianiense. Exatamente, né, eu ando muitas vezes representando, inclusive, a Câmara, enfim, e Goiânia é conhecida como a cidade das feiras, e a Feira Ripe é uma das primeiras que começou aqui em Goiânia, que faz parte dessas belíssimas feiras que geram emprego, renda e se tornam patrimônio cultural da cidade de Goiânia. Muito obrigada pela sua participação aqui, as suas informações. Portanto, então, Branquinho, quem gosta, né, de bater perna, como a gente fala aqui, a partir de amanhã, a Feira Ripe, a Feira da Madrugada já está funcionando, desde a terça-feira, então o pessoal que gosta da Feira da Madrugada também, principalmente o pessoal que vem de fora, né, Branquinho, pra abastecer aqui, pra comprar aqui seus produtos e vender pra fora também. Não só pessoas de outros estados brasileiros, né, Branquinho, pessoas de outros países também, quantas pessoas a gente já encontrou de outros países fazendo as compras aqui pra levar pra esses lugares. Então, a partir da Feira da Madrugada já está funcionando, desde a terça-feira, amanhã, então, já começa a Feira Ripe, e agora é só aproveitar aí, mais incremento de renda pra essas mais de 5 mil famílias que dependem desse trabalho. Branquinho, volta com você. Muito bem, Camila, agradeço o secretário Geverson Abel, e olha só, eu estive lá na Feira Ripe, no final do ano agora, pra comprar umas coisinhas aí, e eu prometi pro pessoal lá, que veio conversar comigo, e eu vou dar o recado aqui pra população. Pessoal, bate perna lá na Feira Ripe, não fica só, ali ó, não fica só onde tá passando essa imagem aqui não, que é naquele ponto ali da 44, do lado da base da guarda municipal, não. Cai pra dentro, tem muita coisa boa lá na Feira Ripe, e o preço melhor ainda. Vocês sabem que eu gosto de uma economia, eu vou lá na Feira Ripe, bato perna mesmo, procuro e tudo, e sempre faço as melhores compras. E agora tá funcionando a partir de sexta também, sexta, sábado e domingo, permanentemente a Feira Ripe. Grande abraço pra todos os feirantes e todo mundo que gosta de frequentar essa feira tradicional aqui de Goiás.